no tag games de volta então gurizada vamos para mais um vídeo de cartola fc e lembrando a todos quem não tá participando da liga ainda cara participa porque tá valendo uma camisa oficial do seu time brasileiro exatamente o time que você torce eu vou estar premiando o vencedor da liga com a camiseta do seu time então não perca tempo e participe da liga lembrando tem que ter 100 participantes aí a gente já tá com quantos aqui estamos com 75 participantes e lembrando também aqui eu vou até ver os pedidos da galera vou mostrar para vocês que não é porque eu não quis aceitar tentei aceitar todos aqui da lista porém velho não sei não sei porque tem gente não tá conseguindo ser aceita acredito que porque já está em alguma já tá tentando aceitar aqui ó acredito que as pessoas já estão em mais em ligas em outras ligas né duas ligas que é o limite esqueceram que pediram participar dessa liga aqui do canal a liga dos montagueiros já foi ali ó liga dos montagueiros então se vocês estão vendo esse vídeo se vocês encontraram aqui saiam de alguma liga para entrar na na aqui do canal ou então comentem aqui para eu recusar quem não quiser participar da liga que eu excluo sem problemas mas lembrando a liga tá valendo uma camisa oficial do seu time e eu acho que não é todas as ligas aí que vocês estão participando que vai ser assim né que vocês vão vão estar vai estar concorrendo né participando podendo ganhar uma camisa oficial do seu time sem pagar nada vocês não vão pagar nada por isso eu tô fazendo isso aqui justamente para para dar um prêmio para galera mesmo para ficar um negócio mais mais legal quis fazer essa jogada assim nessa vez aí para a primeira vez que eu tô fazendo uma liga no canal e fazendo vídeo sério aqui no canal então eu quero dar esse prêmio para vocês que eu acho que muitos vão gostar então vamos agora escalar nosso time outra coisa vocês podem ver aqui que o meu nome tá certinho sou eu esse aqui o presidente Marlão porém tá a foto do meu pai se alguém souber como troca a foto do cartola velho eu tentei associar meu Facebook lá na conta da Globo tal a foto do Facebook mas aqui no cartola não atualiza de jeito nenhum velho procurei fóruns procurei tudo quanto é tipo mas enfim vamos lá vamos ver nossa liga aqui primeiro lugar tá o Real do Vale FC o Natan Ramos o louco bicho 98 pontos boa garoto boa e eu fiquei com em 18º lugar com 76 pontos não fui tão mal eu vou tamo 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 começando agora então vamos ver agora o nosso time de que vai escalar lembrando que o primeiro na primeira rodada eu vou ver nosso time aqui será que dá para ver aqui beleza o nosso mito do nosso time aqui foi o ramiro o ramito do grama imortal tricolor 47 jogo até 47 tem esticada de bola na boa Léo Moura dominou categoria tem cruzamento olha o gol gatito olha o grêmio olha a sobra jogou muita bola meteu duas buchas assim foguetasso mano o cara joga jogou muito tá jogando muito e eu botei também o mito do Neto Berola confiei nele o cara foi lá e meteu o gol ele desarmou o Kleber tá com a bola o Berola tá jogando vai bater de pé direito e o Kleber e o Kleber de novo hein não tá numa noite feliz o goleirão Kleber rapaz aí ele se posicionou é muito pena que saiu lesionado e ele não vai estar no próximo jogo eu vou manter a zaga do Grêmio e o Marcelo Groi por um motivo se o Grêmio não tomar gol nesse próximo jogo que é o Atlético Paranaense e também isso já fica a dica para vocês se a zaga de vocês não tomou gol se vocês calarem ele de novo deve não tomar gol de novo você já tem cinco pontos garantidos além do que ele vai pontuar durante a partida então eu vou confiar na zaga do Grêmio eu acho que a gente não vai tomar gol para o Atlético Paranaense então eu vou seguir com eles então eu vou tirar os outros jogadores porque também não é bom continuar com os mesmos jogadores porque daquele jeito né sem continuar com o mesmo jogador que já apontou bem na próxima rodada ele vai ele a gente vai perder dinheiro escalando o mesmo a gente vai desvalorizar isso foi o que me passaram né então eu tô aprendendo a jogar cartola mais esse ano eu nunca joguei tanto nunca foi tão a fundo sempre escalava tipo de qualquer jeito tá ligado então vamos agora para fazer a escalação a nossa nova escalação aqui a substituição do Neto Berola beleza vamos fazer a nossa escalação tirar o Neto Berola deixar nossa nossa zaga aqui vou tirar o Cuca que vai desvalorizar o Zé Roberto tirar vou tirar aqui também vou tirar Fluminense não vou botar também vamos ver depois vou tirar todos que eu já tinha colocado Camilo também deixa só aqui ó Marcelo Groi Pedro Jeromel e Kahneman então vamos procurar os laterais para o nosso time nosso patrocínio cara nosso quanto é que a gente tem para gastar a gente tem ainda 97 mil cara a gente tem 97 mil se eu não me engano a gente começou já com 97 mil 90 e poucos mil não lembro então a gente tem a gente ganhou mais ou menos 29 mil para poder gastar né mil essa porra 29 29.00 beleza vamos então procurar laterais vamos ver os jogos né cara a gente vai procurar jogos fáceis a gente tentar escalar times de jogos fáceis jogadores de jogos fáceis né tá tá beleza Chapecoense Palmeiras não dá para arriscar nesse jogo hein é um jogo muito perigoso vai São Paulo eu vou tentar cara eu vou tentar escalar aqui de São Paulo mano que é o lateral de São Paulo não vai falar em cima São Paulo São Paulo Junior Tavares e cada outro lateral não tem é isso mesmo vamos botar o Junior Tavares então São Paulo vai Junior Tavares no São Paulo nove pontos vamos ver outro jogo Vasco e Bahia vai ser difícil saber também Léo do Fluminense cara é uns jogos difíceis mano jogos difíceis barbaridade mano Corinthians e Vitória é só é só jogo pedreira para o vamos tentar olha isso mano vamos ver esporte cruzeiro cara tá dificílimo vamos tentar botar o Fábio Santos será que a gente tenta o Fábio Santos e agora o do Flamengo cara a gente pode tentar o do Flamengo vamos tentar o do Flamengo Trauco do Flamengo vai Trauco do Flamengo beleza fechamos o nosso lateral vamos vamos ver os meios de campo agora Nenê do Vasco Nenê não ele é muito valorizado e eu acho que ele não sei cara ele não não tá vindo não 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 chegou aí o Vasco não chegou ainda nesse pra acelerar o Série A Márcio Araújo cara ele joga muito mas não sei se eu boto ele velho vou colocar velho Márcio Araújo joga muito e é contra o Atlético Uniense dá para arriscar a Rascaeta Rascaeta joga demais velho vou botar ele contra o esporte também acho que o esporte não vai ir bem não contra o Cruzeiro Arthur do Grêmio cara esse cara sempre entra bem e ele eu acho que ele vai jogar velho eu acho que vai porque ele entra até como titular às vezes ele entra no segundo tempo então eu vou colocar o cara porque eu confio nele joga muito cara eu sou clube eu sou um pouco clube eu sou um pouco clube você vai ter quatro jogadores do Grêmio vai ter quatro jogadores do Grêmio mas né velho tomara que o Grêmio não tome gol cara se o Grêmio tomar gol já me ferro porque é a zaga toda do Grêmio é Kahneman Jeromel e Marcelo Groen só peguei três meio já ou falta um eu não vi acabou meio de campo vamos para o ataque vamos para o ataque ataque vai ser olha velho temos que arriscar nos cara aí ó ah meu Deus do céu vai ser difícil cara Roger do Botafogo vai Roger do Botafogo e agora será que o Botafogo vai vencer vai vai Roger vou botar no Roger vamos arriscar né velho vamos arriscar aham Rodrigo Pimpão não se faz Botafogo ganhar 1 a 0 né velho 1 2 a 0 2 gol do Roger tá bom do Grêmio não vou arriscar cara do Grêmio não vou arriscar Palmeiras do Willian e agora será que o Palmeiras vai fazer gol será que o Palmeiras vai ganhar e agora é difícil acertar velho é difícil Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Henrique Almeida é contra o Santos difícil hein Curitiba contra o Santos é difícil é um jogo pedeira vamos tentar o Kleber e agora será 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 velho não sei como vai acontecer esse jogo não tenho ideia caramba velho é difícil vou botar Paulo Guerreiro Guerreiro Paulo Guerreiro vou botar ele 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 vou botar o Lucas Bari acho que ele vai fazer gol nesse jogo mas eu não vou não vou botar o Lucas Bari acho que ele não vai fazer gol quer dizer eu acho que ele vai fazer gol mas eu não quero ser tão pudido mas ah cara é difícil difícil Corinthians será que eu boto alguém do Corinthians cara o Cruzeiro vamos dar alguém do Corinthians olha agora quem jogou de novo jogou de novo vou botar o Romero o Corinthians o Cruzeiro que é o atacante do Cruzeiro Ábila acabou acabou mas o atacante meu papo está bem bom Roger o guerreiro cara agora e agora e agora vou tirar o Guerreiro e botar o Ábila vou tirar o Ábila olha o Ábila do Cruzeiro confiei confiei agora o técnico nosso treinador nosso treinador que vai ser o seguinte treinador vamos colocar Guto Ferreira está fazendo um ótimo trabalho ali pelo Bahia e cara nosso time vai ser isso aí vamos ter 21 no cofre ainda sobrando e seja o que Deus quiser mano se tiver qualquer mudança se tiver algum lesionado de última hora eu vou fazer alteração então acompanha aí na liga o meu time e lembrando quem não está participando ainda pede para participar quem já está participando de outras ligas e mandou convite não se esqueça de sair de outra liga para conseguir aí entrar nessa liga comentem aqui embaixo para eu saber compartilhe para o máximo de números de pessoas possíveis que se tiver 100 pessoas participando e as pessoas forem inscritas do canal o vencedor da liga e leva uma camisa oficial no final dessa liga beleza então é isso aí não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele gostei fortalece demais e ajuda aqui o crescimento e não se esqueça aqui é o lugar onde tem gameplays de tudo referente a futebol um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou tchau